Música Eles são muito importantes, todos esses atores que estão envolvidos no trabalho de pesca, no Maranhão, em São Luís, no Maranhão em geral, nós temos mais a pesca artesanal. Então, termos uma estratégia de abordagem ecossistêmica nesse sentido, faz toda a diferença dentro de um processo de política pública que seja positivo para a pesca artesanal. Envolver todos esses atores é importante, porque todos esses atores, eles precisam sentar juntos, precisam conversar juntos, dialogar sobre seus interesses, para chegar a um consenso de como essa atividade pode ser sustentável, ela pode ser responsável e eficiente para todos.